Depois dessa receita, você nunca mais vai querer comer macarrão de outra forma. Vamos começar adicionando em uma panela com água, um pouco de óleo e sal a gosto. E assim que levantar a fervura, vamos adicionar 250 gramas de macarrão. Aqui estou usando um macarrão tipo linguarine, mas você pode usar o macarrão da sua preferência, tá? Vamos mexer muito bem para o macarrão não grudar. Vamos deixar cozinhar por aproximadamente 7 minutos ou até ficar al dente. Enquanto isso, em uma panela, vamos adicionar 1 colher de sopa de manteiga. Vamos acrescentar um pouco de azeite e deixar esquentar bem. Pessoal, façam essa receita aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários o que acharam. Agora vamos adicionar 1 cebola ralada, mexer e deixar refogar por 3 minutos. Após isso, vamos adicionar 3 dentes de alho triturados, mexer e deixar refogar bem. Agora vamos acrescentar 1 caixa de creme de leite de 200 gramas. Vamos misturar. Em seguida, vamos adicionar a mesma medida da caixa de creme de leite de leite. Vamos acrescentar 1 copo de requeijão cremoso de 200 gramas. Agora vamos misturar muito bem e em seguida vamos temperar com um pouco de noz moscada. Pessoal, a noz moscada vai fazer toda a diferença na nossa receita, mas lembrando que é opcional, ok? Vamos adicionar um pouco de pimenta do reino e sal. Vamos acrescentar 200 gramas de queijo mussarela cortado em cubos e em seguida vamos mexer até o queijo derreter completamente. Agora vamos adicionar o macarrão. Cheiro verde a gosto. Por fim, vamos misturar muito bem e deixar cozinhar por mais uns 3 minutinhos. Pessoal, o macarrão vou deixar terminar de cozinhar no molho para que solte o amido e o nosso molho fique mais cremoso, ok? E esse é o ponto ideal, agora é só servir. Pessoal, façam essa receita aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão adorar. E o super beijo de hoje é para a nossa seguidora Rúbia Rosilda da cidade de Caruaru e para todos os nossos seguidores do estado do Pernambuco. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. Pessoal, aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você é para que eu possa saber e te mandar um super beijo. Pessoal, e na hora de servir essa delícia, você pode usar a sua criatividade. Aqui eu vou adicionar queijo parmesão ralado por cima que fica ainda mais gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!